Valdemar no seu programa, eu estou gostando do clima Vou usar as frases certas, usar direitinho a rima Que a arte não é tapete pra gente passar por cima Eu hoje gostei do clima, como ninguém não reclama Aonde você passou, deixou sucesso e a fama O programa me merece, você merece o programa Por cantar no seu programa, estou muito satisfeito Pra mim raiva é coisa séria e um programa bem feito Os colegas não criticam e ouvinte não põe defeito Sua presença eu aceito e esse encontro da gente Hoje à tarde a sua vida deixou o baião mais quente Para mim foi uma honra e o programa é um presente Vai ter canção de repente que é pra ninguém reclamar Não vim querendo ser dono, vim apenas pra somar E me leva a minha voz ao povo que queria me escutar Eu gosto de trabalhar simplesmente natural Pra quem tá na sintonia com a gente não fica mal E permanecer ligado e não trocar de canal O convite especial fez eu investir na vinda No programa que apresenta uma arte bela e linda Tá recebendo um colega que não tinha vindo ainda Eu gostei da sua vinda e eu vou lhe apresentar Hoje é só coisas boas que você tem que mostrar Que tem muita gente ouvindo e a gente tem que cantar Ouvir e participar eu quero lhe agradecer Abraçar os seus ouvintes sem de Jesus esquecer Cantar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer Vamos brilhar pra valer e estudar para o 10 na prova Não deixa que a planta corra sem água dentro da cova Porque o ouvinte gosta de escutar coisa nova A Anonisab renova e a nossa parceria Vim atender o convite que você me fez um dia E também mandar um abraço pra quem está na sintonia E também mandar um abraço para as crianças Nossa senhora E também mandar um abraço pra quem está na sintonia